Olá, tudo bem? Que bom tê-lo novamente aqui comigo. Você, migaleiro, já me conhece. Sou Eduardo Levinhoff da Cunha. E com muita satisfação, com muita alegria, apresento hoje o vigésimo quarto episódio do Minuto da Sustentação. Nosso desejo, meu e do migalhas, é que você também seja capaz de ser um comunicador, uma comunicadora qualificada, para poder transmitir de forma clara tudo aquilo que você deseja. E eu sei que você é capaz. Se você quiser falar em público com excelência, me siga nas redes sociais eduardocunha.dv e se matricule no meu curso Sem Medo da Tribuna. Em nossos últimos encontros, eu falei com vocês sobre a importância de se comunicar em público e quais as vantagens de ser um comunicador, uma comunicadora de fato eficiente. Pois hoje, quero passar a outras dicas que vão lhe ajudar em qualquer discurso. Com certeza, vocês que já me acompanham, puderam perceber que eu mesmo uso alguma dessas dicas com frequência, porque eu sei que dão resultado. Não se preocupe se você tem medo de falar em público. Me acompanhe que eu vou ajudar você a superar essa dificuldade. Muitos de nós temos esse medo, medo de sermos julgados. Não se aborreça, você não é capaz de imaginar como isso é normal e quantos grandes oradores têm essa dificuldade. O que precisamos é permitir que você saiba conviver com isso e enfrente o seu medo. Só não perca a oportunidade de aparecer e de se destacar. Combinado? Ao falar em público, evite utilizar tecnicismo ou expressões muito rebuscadas. Use sempre uma comunicação simples e objetiva. Essa é uma das formas mais eficazes para se transmitir a mensagem desejada. Esqueça essa história de que é necessário decorar palavras difíceis para parecer inteligente. Seja sempre natural e espontâneo. Nós já falamos sobre isso. Procure sempre simplificar a sua comunicação. A segunda dica de hoje é para vocês cuidarem do tom da voz. É normal que em momentos de raiva, elevemos o tom da voz. Assim como quando estamos tristes, costumamos falar mais baixo com certa fraqueza. Evite um tom de voz muito alto. Isso pode ser interpretado como agressivo e deixar todas as pessoas ao seu redor se sentindo assustadas. Em um ambiente de trabalho, isso é péssimo. Por outro lado, quando estiver com pouca energia, cabisbaixo, dependendo da situação, é importante não demonstrar para não desmotivar quem lhe ouve. É claro que todos nós temos o direito de termos dias ruins. Caso não se esteja sentindo bem, para fazer reuniões importantes, analise a possibilidade de alterar a data do seu compromisso. Quando as pessoas notam que as coisas não vão bem, facilmente podem se sentir contaminadas por essa energia negativa. É um pouco do que já falamos sobre comunicação não verbal. É importante que todos se sintam bem ao seu lado e que sua comunicação transpareça. Tranquilidade e credibilidade. Se você gostou e já percebeu o quanto é importante ser um comunicador ou uma comunicadora eficiente, compartilhe com seus amigos. Em nosso próximo encontro, trarei outras dicas que permitirão que você busque ser um comunicador ou uma comunicadora de fato eficiente. Se quiser ser um morador de alto impacto, me siga nas redes sociais eduardocunha.dv. Foi muito bom estar com você e até o nosso próximo encontro daqui a duas semanas com novas dicas. Um forte abraço! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL